O encontro ocorreu no prédio histórico da Praça Santos Andrade. O sociólogo francês veio falar sobre as transformações do trabalho, mais especificamente sobre a zona cinzenta de questões pelo momento vivido não apenas pelo Brasil, mas por todo o mundo. A racionalidade que existe no mundo inteiro, que vigora atualmente, dá para perceber, como dizem os economistas, guardadas as devidas proporções, tanto aqui quanto na França, fazendo-se a ressalva de que há um Estado de Providência na França, ainda não totalmente desmontado, mas que serve um pouco de contraponto ou de parada, digamos, ao movimento neoliberal que impera no mundo inteiro. E um dos casos mais emblemáticos hoje em dia é aquilo que se chama de uberização, ou seja, o poder das plataformas no mundo do trabalho. É isso que a Belver é aquilo mais impactante sobre a realidade do mundo do trabalho e do mercado de trabalho em geral.